E neste sábado no Vida Mais Leve, você não pode perder. Falaremos sobre saúde mental e também inteligência emocional, autoconhecimento, tudo isso para levar a uma vida mais leve. E para falar sobre o assunto, a especialista em inteligência emocional e Enneagrama, treinadora comportamental de pessoas e empresas e coach Magda Freitas. Você não pode perder. Será neste sábado no Vida Mais Leve. Eu te espero. Legenda Adriana Zanotto